Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, abertura de caixa Natura Ciclo 5, por incrível que pareça, abri do lado certo. Foi um pedinho pequeno, foi 40 e poucos pontos. Então, a pedida de cliente só tinha esse aqui, que é o del corporal do Una Radiante, que é a pedida de cliente. Olha que embalagem linda, eu só não consegui propor de emprega, por causa que eu já tenho um, então, aí teve esse pedidinho aqui. Teve pedido de cliente de um desse. Dica, gente, quando vocês for passar pedido, dá uma olhadinha sempre, tanto pelo aplicativo, quanto no site, dá uma olhadinha nas promoções que eu mandei o pedido. Teve um pedido desse aqui, porém, lá na promoção, tá a promoção da semana do cliente, aí tava bem conta esse daqui. Mesmo eu tendo pedido apenas 40 e poucos pontos, isso aí valeu a pena, que tipo, o que eu vendi vai pagar os dois. Aí eu deixei esse aqui a pronta entrega, porque se alguém precisa procurar, né? Aí eu pedi a mostro do caiaque, porque eu tenho aqui a pronta entrega, e um desse aqui do naturalmente, né, que eu tenho aqui a pronta entrega pra ver se sai. Aí eu pedi um desse aqui, e teve uma cliente que falou quando eu fiz o pedido natura, eu pedi sim pra ela, por causa que da última vez que ela comprou, ela comprou o kit completo. Eu já comprou duas vezes o kit completo, só que da última vez, não sei o que que houve, e ela falou, ela disse que derramou o shampoo todinho. Ela até não sabe como derramou, quando ela foi usar, não tinha nada do shampoo. Ela abriu e deixou lá, ela colocou, no caso, chegou com o produto, né, produto tinha no vídeo, porém, só não, quando ela foi ver, não tinha nada. Ela acho que derramou, aí, ela deixou, ela não tava usando, ela falou, quando eu pedisse o refil pra ela, que ela gosta de usar só a linha completa. Aí como eu estava sem refil de hidratante, né, aproveitei a promoção, tava lá também e peguei esses dois. Porque sempre tem alguém procurando o refil da Natura. Então, eu aproveitei a promoção que tinha lá, como plano B, e era a promoção que tivesse, era comprando o shampoo ou condicionador, ganhava o refil. Mas tava lá de plano B, eu peguei um shampoo e um refil. Aí, no caso, dei dois shampoos e desse condicionador refil do revitalização pós-química. Deixa eu ver a validade, deixa eu ver se eu encontro a validade deles. Eu não achei a validade, gente. Achei esse, hein. Dois mil e vinte e quatro. Tá bem. Ambas para dois mil e vinte e quatro. Validade boa. Aí, como tava no preço que é bom, eu tô planejando fazer um queimando o estoque, né. É bom ter algumas coisas pra chamar a atenção. E linha planche, essa linha aqui, é uma das que é mais linda também. Tanto essa pós-química, quanto a da hidratação preparadora. E, como... Ah, tem mais uma aqui do... Do naturão, né. E... A... 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 A sacolinha do Gui pra ver se é importante. Não tive dessa causa. E é bom se ele tem uma sacolinha pra presente, né. E foi esse o meu pedido. Não dei. O revista da campanha sete, não dei. Do cinco, sete, no caso. Não dei, gente. Aí, quem quiser... Gostou de algum desses produtos e quiser comprar no meu espaço digital, eu vou estar deixando aqui embaixo no bloco de informações o link do meu espaço digital. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.